Na tarde desta segunda-feira, a Polícia Rodoviária Federal, com uma equipe da Rotam, da 12ª Companhia Independente de Palmas, realizou acompanhamento tático e a abordagem de uma caminhonete que teria condicionado em dois galões, na sua carroceria, uma carga de produtos fruto de descaminho. Na abordagem e averiguação da carga, foi possível constatar-se tratar de mais de 400 aparelhos celulares, totalizando um prejuízo de quase meio milhão de reais ao descaminho. O condutor, o veículo e a carga foram conduzidos pela equipe da PRF para os procedimentos cabíveis e posterior encaminhamento dos produtos.